Ainda falando sobre lazer, chegou aquele momento de conferir todos os eventos que a região recebe neste final de semana. E olha, tem atração para todos os gostos e idades. Confira a lista completa na nossa agenda cultural. Para esta época de férias e também de dias quentes, uma ótima opção é o Circuito Histórico de Paraná-Piacaba. O ideal para aproveitar o passeio completo é a solicitação de um guia especializado. E o valor para curtir a atração com todos os detalhes é definido no local. Dando continuidade aos eventos, nesta sexta e neste sábado, às 9 e às 8 horas da noite, respectivamente, o Sesc Santo André recebe o show de Vânia Bastos, com a apresentação do álbum Tons de Minas. Os ingressos custam de 6 a 20 reais e a classificação é de 12 anos. Encerrando os eventos, no domingo, dia 13 ao meio-dia, o Sesc Santo André volta a ser palco das atrações. Desta vez, recebendo a peça Era Uma Vez Um Tirano, com o grupo Prole de Teatro. Os ingressos custam de 5 a 17 reais e a classificação é livre. E tem mais, a terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande acontece durante os finais de semana de janeiro, das 14 às 19 horas, tendo início amanhã, dia 12. Este ano, os destaques ficam por conta da dupla Marcos e Beluti e também de Aldair Playboy. Com entrada gratuita e sem custos para a Prefeitura de São Bernardo, os shows contarão com os grandes nomes da música nacional, como Arte Popular, Inimigos da HP, Maria Cecília e Rodolfo e Jeito Moleque. O festival terá investimento financeiro, olha só, do Carrefour, da Amistel, da Ultragás e, claro, aqui da TV Mais ABC.